Aplausos 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 Diferente de mim, diferente de você, meu papai é tão feliz, o tempo de receber, eu venho com a vida em seguida, diferente, diferente. Diferente de mim, diferente de você, meu papai é tão feliz, o tempo de receber, eu venho com a vida em seguida, eu venho com a vida em seguida,learning com o ano, eu venha com a vida em seguida, seu amigoain. Vamos sempre em frente Imagina só se a gente O outro é um mundo igual Isso não seria legal Um é exato, o outro é forte Agora vai, o outro vai, o forte Um é o feio, o outro Um é o que faz, não é o que faz É o que faz, não é o que faz Diferente de mim Diferente de você No meu trabalho sou feliz No tempo de vencer Eu venho na vida E sei que é diferente Diferente Não é o que faz, não é o que faz É o que faz, não é o que faz Diferente de você Obrigado.